Você podia perguntar pra ela, ela não é sua amiguinha? Pergunta! Senhoras, como dizia o corpo do Sr. Liu, como está? Você nem imagina. Eu tô toda arrepiada. Tô com os pelos oriçados, isso não se faz. Deixa eu ver. Oxi! Temos que fazer uma depilação. Claro, só tem um problema. Os salões ficam lotados no Diwali, eu não vou. Eu não vou. Vamos pro salão do clube. A gente dá um extra pra ganga. Sai! O corpo, senhora. O corpo... De quem? Ah, mas era isso que eu tava te contando. Sim. Nós três fomos pra academia às sete da manhã. Um bolo de morango e um corpo embaixo. E isso foi só o aperitivo, cookies. O que aconteceu depois da noite de bingo? Eu tô te falando, você vai ficar maluca quando eu te contar. Dona Cooks, por que não veio? Acabou bebendo demais, foi isso? Não, não, meu bem. O Sr. Catochi tava bem animado. Só isso. E cê sabe, né? Ele é muito... insaciável na cama. Graças a ele, eu sempre acabo perdendo os babados do clube. Vamos lá, meninas. Vamos lá molhar? Ah, 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 ah Vamos lá.